Música Você já deve ter percebido na hora de pegar o troco no supermercado que a gente está ganhando algumas moedas novas com temas esportivos por isso hoje o Manual do Mundo está aqui no Rio de Janeiro para conhecer a fábrica que todo mundo sonha em ter no fundo do quintal mas não pode, a Casa da Moeda do Brasil a gente vai ver como é feito o nosso rico dinheirinho e é aqui também que vão ser feitas as medalhas para 2016 Bora ver A Casa da Moeda tem mais de 300 anos e fica em um complexo industrial na zona oeste do Rio de Janeiro a empresa tem três fábricas uma gráfica que faz passaportes, selos e outros produtos uma fábrica de moedas e uma de cédulas e é nessa que a gente vai primeiro Esse aqui é o papel que chega na Casa da Moeda já não é um papel comum, papel todo preparado se você olhasse uma folha dessa contra a luz você já conseguiria ver as marcas d'água que são aquelas partes mais finas e mais grossas do papel que formam uma impressão Esse monte de papel que já vem colorido e com fio magnético vai para uma impressora offset que funciona de um jeito parecido com uma impressora de revista mas uma gráfica comum costuma criar imagens usando só quatro cores aqui as notas chegam a ter 27 cores diferentes e a impressão acontece dos dois lados do papel ao mesmo tempo é nessas máquinas que são colocadas no papel as tintas invisíveis que só aparecem com luz ultravioleta e aquelas micro impressões que a gente só consegue entender usando uma lupa As notas ficam secando por 72 horas e depois vão para uma máquina que faz um tipo de impressão chamado de calcografia É ela que coloca a tinta em alto relevo ou seja, a tinta fica bem grossa no papel e você consegue perceber quando passa a mão Numa nota falsa, o falsário não consegue fazer esse relevo na impressão calcográfica Então, para se identificar uma cédula é imprescindível que tenha esse alto relevo não tendo alto relevo, pode-se dizer que essa cédula certamente é falsa Quando termina a impressão, as cédulas vão para uma checagem visual É um time de mulheres, bem preparadas que conseguem enxergar defeitos de impressão muito pequenininhos Só depois desse pente fino é que as notas recebem a numeração que é uma espécie de RG E é essa numeração que vai garantir o controle e a segurança das cédulas Aí, finalmente, as notas vão se desgrudar Primeiro uma guilhotina tira a borda do papel e depois as notas vão sendo separadas e embaladas ao mesmo tempo No caso das notas de 100, elas são organizadas em pacotinhos de 10 mil reais e depois embaladas num pacote de 100 mil reais que vai para dentro de uma caixa Se você ganhasse no show do milhão, era mais ou menos um pacote desse aqui que você levaria para casa Isso aqui tem 1 milhão e 600 mil reais em cédulas de 100 reais Já estão todas numeradas, empacotadas, prontinhas para serem mandadas para o Banco Central A gente acabou de ver como são feitas as cédulas Bora ver como são feitas as moedas O que chega para fazer a moeda são esses pedacinhos de metal Esse aqui você deve ter imaginado é da moeda de um real É um núcleo de aço inox e na parte externa tem aço inox com uma cobertura de bronze Isso aqui está completamente nu Não tem nada impresso ainda Ele vai entrar por essa máquina e lá dentro vai acontecer a cunhagem Uma espécie de um carimbo que vai bater muito forte em cima disso aqui Dentro da máquina, o que imprime as moedas são essas três peças aqui Dois carimbos, que se chamam cunho e uma virola, que é essa rodela de metal Cada cunho tem um lado da moeda, um para a cara e outro para a coroa E a virola serve para marcar as bordas e para a moeda ficar do tamanho certinho Aqui você pode ver que já estão sendo produzidas as moedas com os temas esportivos Quando os discos de metal entram na máquina, eles ficam com os cunhos em baixo e em cima e a virola em volta Aí uma prensa de 75 toneladas faz o metal amassar e se encaixar no cunho e na virola E é assim que uma chapinha de metal se transforma numa moeda Dá-se uma olhada ao que sai da máquina que cunha as moedas Elas estão quentinhas porque elas acabaram de ser prensadas O que impede de uma pessoa pegar um pedaço de metal e fazer uma moeda em casa? Por que é difícil de falsificar? Por que garante que ninguém vai falsificar uma moeda? Primeiro, esse produto, a moeda brasileira, ela é rica em detalhes Então você fabricar um matrizeiro com a complexidade que é, fica bem difícil de se reproduzir Precisa de maquinários extremamente caros, que é onde a gente estimula o investimento do falsificador Quando as moedas estão prontas, elas são contadas por dois sensores diferentes e depois são empacotadas As de um real são colocadas em saquinhos de 50 moedas que vão dentro de um saco maior com 10 saquinhos cada Cada saco desse que está passando aqui tem 500 reais em moedas Um dos jeitos de contar quantas moedas tem é pesar Ele tem que ter 3 quilos, 520 gramas E é essa máquina que faz isso Então o que eu vou fazer é tentar sabotar um saco colocando algumas moedas a mais Olha, ele está passando aqui Vou botar 50 moedas a mais, vamos ver o que vai acontecer O saco de moedas foi rejeitado Esses sacos ganham um selo e depois um robô coloca 8 de cada dentro de uma caixa de papelão Eu estou sentado aqui no produto final da cunhagem de moedas Esse pallet, os pallets de moedas de um real tem 128 mil moedas de um real que vão para o banco central E são 32 caixinhas dessa aqui dentro do pallet Cada caixa dessa tem 4 mil reais e 30 quilos Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo Se você também quiser visitar a Casa da Moeda do Brasil, a visita é permitida É só você entrar lá no site deles e se cadastrar uma vez por semana Chega um ônibus aqui cheio de gente querendo conhecer como são feitas as cédulas e as moedas Esse vídeo faz parte do projeto Brasil inteiro joga Se você quiser conhecer o projeto ou ver outros vídeos estou deixando os links aqui embaixo